A Operação Baioneta abrangeu toda a extensão de Coronel Vivida, com foco especial nos bairros São José Operário e Mãe Vida. O trabalho da Polícia Civil começou cedinho, no município de Coronel Vivida, com o cumprimento de 48 ordens judiciais expedidas pelo juízo criminal da comarca, entre eles, mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária. O intuito da ação era desarticular uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas na localidade, liderada por dois detentos que operavam a partir da penitenciária de Francisco Beltrão. A operação envolveu cerca de 140 policiais civis, 40 viaturas da PCPR, um helicóptero e aproximadamente 10 cães farejadores. Contou-se também com o apoio de diversas unidades da PCPR da região e também de Santa Catarina. A ação foi bem planejada, nós já estudávamos esses alvos há um bom tempo, fomos com um número de policiais para cada um desses alvos suficiente para que se evitasse qualquer tipo de reação ou mesmo de algum eventual confronto com a polícia. O emprego do helicóptero foi uma ferramenta muito importante para nós, porque por meio dele as equipes em terra podiam ter conhecimento de uma eventual fuga ou de uma eventual resistência por parte dos alvos e com isso o helicóptero fazer o apoio aéreo necessário. A investigação teve início em novembro do ano passado após a detenção de um casal por extorsão ligada ao tráfico de drogas. O delegado de Coronel Vivida detalhou como os detentos controlavam o comércio de entorpecentes de dentro da prisão. Infelizmente, através da inclusão de modo clandestino de aparelhos celulares no ergasto, nos cubículos ocupados por esses presos. E a partir dali, por meio de parentes, de familiares mais próximos ou mesmo de conhecidos no tempo que as pessoas estavam nas ruas, e eles articulavam, eles estruturavam essa organização para realizar a venda de entorpecentes no município de Coronel Vivida. É bom lembrar que nós estamos tratando de uma verdadeira organização, porque as investigações apontaram que havia ali sim uma hierarquia entre os membros, que era encabeçada por esses presidiários, e uma divisão de tarefas na estrutura criminosa. Então, havia pessoas que trabalhavam nas biqueiras como gerentes, havia outros que atuavam na função que nós chamamos de vapor, que é o leve e traz de drogas de um ponto a outro, e nisso nós temos a notícia de menores trabalhando para o tráfico, infelizmente, e também até a figura do chamado armário, que é a pessoa que guarda o entorpecente para os membros da organização criminosa, mas que não realiza diretamente a venda no local onde a droga é armazenada. A ação resultou na detenção de 17 indivíduos e na apreensão de 3,5 kg de maconha. Todos os suspeitos são naturais de Coronel Vivida. A investigação continua em andamento. Nós temos alguns alvos que não foram capturados, porque são pessoas que se movimentam muito. Elas mudam de endereço frequentemente, algumas, por trabalharem de modo autônomo, elas saem do município por um tempo, depois retornam. Nós temos uma situação de um foragido também. Então, as investigações permanecem para que os alvos que ainda não foram encontrados sejam capturados, bem como agora o material que foi trazido à delegacia com essas apreensões, também passem por análise dos agentes e disso pode decorrer uma nova investigação.